Olá, seja muito bem-vindo, muito prazer, eu sou a Rosa, e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, nós vamos dar continuidade às nossas peças natalinas. Quem ainda não viu, nós já fizemos várias peças lindas pra você vender e presentear aí no Natal. Estão todas na playlist Natal, que vai aparecer na tela no final deste vídeo. Então, se você perdeu alguma dessas aulas, não se preocupe, que estarão todas lá de forma bem fácil pra você assistir. A peça de hoje é fácil, nível iniciante consegue fazer. É uma peça linda, feita de uma forma um pouco diferente, que eu ainda não trouxe aqui no canal. Mas que ela vai ficar simplesmente maravilhosa, encantadora, tenho certeza que você vai gostar. Pra fazer a nossa peça, aqui eu estou utilizando tricoline, né? Ela está com estampa natalina, diferente dessas outras aqui, mas é uma estampa natalina também em tricoline. Estou utilizando a manta, essa aqui é a R2, ela tem resina dos dois lados. Mas caso você não tenha essa, não tem problema, você pode utilizar com a R1 também, porque nós vamos costurar ela dos dois lados, tá? Então, você pode utilizar a manta R2, a manta R1, o feltro de artesanato, ou mesmo o nylon acoplado pra fazer essa peça. A medida que eu cortei aqui é um quadrado de 40 por 40, mas você pode fazer em qualquer tamanho, tá? Eu vou te mostrar como que você vai fazer essa peça, que assim você vai saber fazer essa peça no tamanho que você quiser. Vou fazer aqui a primeira coisa, um sanduíche, né? Vou pegar aqui meu tecido, colocar o avesso pra cima. Deixa eu diminuir aqui a distância pra você ver melhor. O avesso pra cima, ele tá um pouquinho amassado, mas não tem problema não, que eu vou levar ele lá no ferro agora pra passar. E ele vai se assentar. Aqui eu vou colocar a minha manta, né? Minha manta resinada. E vou colocar o meu tecido principal aqui por cima. Vou fazer esse sanduíche aqui. Vou alfinetar. Já me fala aqui nos comentários, você quer mais peças natalinas pra vender? Se você quer mais aulas, comenta aqui. Eu quero mais peças natalinas, que eu vou trazer mais pra você. Quanto vocês quiserem ir me falando aí que querem mais, eu vou trazendo. A partir do momento que vocês não quiserem, eu paro de trazer e vamos pra outras coisas. Que é essa época da gente faturar bastante no nosso ateliê, né? A gente tem que aproveitar algumas épocas festivas pra aumentar os faturamentos. Aqui, ó, passa a mão assim, alisando o seu tecido, tá? Pra ele assentar. Aqui eu vou levar lá no ferro pra passar, pra estruturar a nossa peça. Aqui eu já estruturei dos dois lados. O meu tecido está estabilizado aqui na minha manta pregadinho. Caso você não esteja utilizando a manta R2, igual eu fiz, você vai costurar em volta desse quadrado pra unir os dois quadrados aqui. O meu tem 40 por 40, mas você pode fazer em outros tamanhos. Agora que eu fiz isso, eu vou riscar ele aqui na diagonal, fazendo um X daqui pra cá e de cá pra cá. Eu vou riscar o meu aqui com um lápis, Giz, pra ficar mais fácil pra você visualizar. Aqui, ó, de um lado e do outro, ligando ponta com ponta. Isso não é só no quadrado, não, tá? Você pode fazer em um retângulo também, na medida que você quiser. Pode aproximar pra dar pra você ver. Tá vendo esse X que eu fiz? Então, eu vou levar lá na máquina e vou costurar. E aqui eu já vou aproveitar pra fazer mais uma marcação. Aqui eu peguei uma base de MDF. Você quer uma base de suplá? Esse tem 38 centímetros, mas poderia ser qualquer tamanho. Eu vou utilizar ele aqui pra fazer um círculo também, tá? Eu vou centralizar e vou riscar. Aqui eu prefiro cortar o quadrado um pouquinho maior e fazer essa marcação aqui depois, que eu acho mais fácil. Então, o que você vai fazer caso você vá fazer em outro tamanho? Por exemplo, você quer fazer numa base de 50 por 50. Aí você corta o quadrado 50 por 50, né? Os dois tecidos, o principal é o tecido de forro. E faz o círculo por dentro dele, tá? Aí você fez essa parte, você vai arredondar ali por dentro deste quadrado. Aí é só você pegar uma base um pouquinho menor, 49 ou 48 de círculo, e fazer essa marcação. Vou aproximar aqui pra você ver melhor. Eu fiz o X e fiz o círculo. Então, nessas partes eu vou costurar. Vou costurar aqui o meu X. Venho costurando. E vou costurar desse lado aqui também. Agora eu vou costurar esse círculo. Costurado. Aqui eu já costurei. Veja só como que ficou. Aqui do outro lado. Agora eu vou recortar. Vou cortar aqui, deixando uma pequena margem dessa costura, desse círculo. Agora eu vou fazer mais uma marcação nela. Eu vou medir 8 centímetros. Aqui. Vou suspender aqui pra ficar mais fácil pra você ver. É só eu marcar o meio da minha peça. Né? Que encontra aqui, ó. Dobra com dobra. Que eu vou sair. Costura com costura. Que eu vou sair aqui no meio. Cheguei no meio. Eu vou subir 8 centímetros. Eu vou fazer uma marcação. 8 centímetros aqui. Que eu encontro aqui. Costura com costura que eu vou sair no meio também. Marquei meu meio. Vou subir 8 centímetros. Meio com meio. Por que que eu fiz esse X aqui nessa parte? Porque se você estiver fazendo um retângulo, fica mais fácil pra você marcar essa parte aqui também. E aqui, dobrei, encontrei costura com costura. Eu marquei o meio. Aí, onde eu marco esse meio, é de onde eu conto 8 centímetros, tá? Eu contei os 8 centímetros aqui. E risco. Então, é 8 centímetros no centro. Nessa parte. Vou passar uma costura nele todo. Costurado. Aqui, se você quiser decorar ainda mais a sua peça, você pode utilizar uma renda, uma cianinha, um pompom. Vou utilizar uma rendinha pra decorar. Eu vou reservar ela desse lado aqui do fogo, que é o lado de dentro. Eu vou pregar um viés. Dessa forma. Não esquece de deixar o seu comentário aqui no canal, que é muito importante pra eu saber se você está gostando desse tipo de conteúdo. Já deixa aqui. Me fala o que que você quer ver para os próximos vídeos. Se você quer mais acessórios de Natal, peças natalinas. Que eu vou trazer. Que eu corto um pouquinho lá mais. Ficou dessa forma. Aqui, antes de virar o meu viés, eu vou pregar aqui o meu, a minha renda. Onde foi pregado o viés, pra ela ficar aparecendo a viradinha dela e a ponta ficar por dentro do viés. Se você quiser pegar a cianinha, também, da mesma forma. Pra ficar aparecendo a viradinha dela. Aí eu não entro muito pra não diminuir o tamanho dela lá no final. Pra não ficar tão estreitinha. Aqui, antes de virar o meu viés, eu vou fazer o meu viés, eu vou fazer o meu viés. Aqui, eu diminuo um pouquinho, dobro. Nessa forma. Aqui, olha lá, fica dessa costura. Desse jeito. Agora, eu vou dobrar o meu viés, pra fazer aqui o acabamento. Começa aqui por essa emenda. Desviro ele todo. 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 Costurado. Só assim já está ficando linda a nossa peça, não é mesmo? Agora que vai vir a parte que ela muda totalmente. Esses encontros aqui, onde nós fizemos essa costura, a gente vai unir dessa forma, costura com costura e vamos passar uma costura de cima e embaixo fechando, em cima dela mesmo. Só dobrar, que dessa forma e costurar, bem em cima. Dessa forma aqui. Venho aqui nesse outro cantinho, dobro aqui nessa costura da diagonal que nós fizemos, que olha, é só você dobrar nesse X que nós fizemos, que vai sair certinho. Desse jeitinho. Veja só. Aqui, olha, vem nessa diagonal, nesse X, dobro, né? Bem fácil de dobrar. Aqui eu dobrei, encontrei no X, que aqui eu venho na costura. A gente vai encontrar costura com costura. E aqui nós vamos para a última parte, que eu dobrei nesse X aqui. Encontrei costura com costura, tá? O pês-ponto. E esse foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Essa linda cestinha, veja só, como que ela ficou maravilhosa. Ficou dessa forma. Essa costura aqui já faz o formato da dobra dela. Veja bem, que linda. Ela já faz o próprio fundo nessa costura que nós fizemos, então, ela fica bem certinha. Fica bem estruturada. Veja só que coisa mais linda. Pra que a gente pode utilizar ela? Pode utilizar pra colocar presentes, pode colocar pães, bolo, panetone, pode colocar de tudo aqui dentro. Ou mesmo ser uma cestinha de guloseimas. Vou colocar algumas coisinhas aqui dentro, né? Porque a gente já tem uma outra cesta com alguns doces. Essa aqui não vai encher porque essa ficou maiorzinha. Pode colocar bolo, pode colocar de tudo. Aliás, vou virar o da outra aqui dentro. Só virar aqui dentro pra encher essa cestinha. Ainda assim não vai encher porque ela é maior que aquela outra nossa, né? Que nós fizemos outro dia. Mas aqui já dá pra gente ter uma noção de como que dá pra ser utilizado. Não só dessa forma, tá, gente? Não só de doce, não. Mas só pra mostrar. Mas aqui você pode colocar uma cestinha de guloseimas na mesa. Ou mesmo pode colocar pães aqui dentro também, na hora de servir. Eu fiz essa com motivo natalino, mas você pode fazê-la com qualquer estampa, né? Aqui nós estamos fazendo tudo com motivo natalino por causa da época do Natal. Mas você pode fazer ela em uma estampa temporal também, pra ser utilizada o ano inteiro. E esse detalhe da rendinha aqui deu um charme a mais na nossa peça. Ela ficou toda embutida aqui no nosso viés, então não fica aparecendo a parte da costura dela. Veja só que linda. Quem tem ainda um pouco de dificuldade na hora de pregar o viés, tem um vídeo aqui no canal onde eu dou várias dicas de como pregar o viés de uma forma bem fácil. Pra você que ainda tem um pouquinho de dificuldade, perder aquele medo de uma vez por todas. Agora vamos ver algumas peças que já foram passadas aqui do tema natalino. Então se você perdeu alguma, estarão todas lá na playlist. Já temos essa cesta. Esse cachepô lindo que nós fizemos também. Que é o motivo natalino. Lindo, super fácil de fazer, rápido. Temos essa bolsinha multiuso, é uma carteirinha multiuso, na verdade. Chaveirinhos feitos com retalhos de uma forma bem fácil. Mini necessaire. Veja só, esse aqui é um mimo também, gente. Quem ganhar uma necessaire dessa aqui, fala a verdade. Vai ou não vai ficar muito satisfeito. Feito de uma forma muito fácil também. Eu te mostrei como fazer essa peça. Gastando poucos materiais. Temos também a flor, né? O suplá, um lugar americano. Feito de uma forma bem fácil. Essa daqui eu ensinei a fazer o molde na aula. Mas caso você tenha um pouco de dificuldade ou queira o molde em PDF, eu disponibilizei ele em dois tamanhos. Que é o tamanho dessa flor, desse suplá. Ela é bem grande, né? Então, o valor do molde dela é R$10. O pagamento é feito via Pix e eu envio o molde para você em PDF por e-mail. Para você imprimir aí na sua casa e fazer a sua flor linda. Veja só, ela é linda também. Você pode usar ela o ano inteiro. Pode fazer com várias cores. E aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho das nossas bolsas do projeto Bolsa Casinha. Quem ainda não faz parte desse projeto maravilhoso, eu te convido a vir conhecer. Nós já temos a aula dessa bolsa, essa bolsa linda, que ela já apareceu aqui no canal várias vezes. É um projeto lindo, onde eu te ensino a fazer a modelagem dessa bolsa. E tem também o molde em PDF para você baixar. Te ensino como fazer esse canal do zíper de uma forma bem fácil. Ela é toda feita na máquina doméstica. Ela possui esses dois bolsos aqui na parte de dentro. Para você fazer uma bolsa espaçosa que cabe bastante coisa aqui dentro. Feita de uma forma bem fácil. Veja só, ela é muito linda. E tem o bônus também dessa aula, que não é só essa aula. Tem o bônus também da aplicação, onde eu te ensino a criar paisagens aí na sua casa, a partir dos retalhos. São painéis lindos que você pode fazer aí na sua casa, a partir dos retalhos que você já tem. Lá eu deixo os riscos desse painel aqui, dessa casinha, com essa árvore, para você fazer aí na sua casa. E mais dez riscos diferentes. Tem outro modelo de casinha, árvore, tem camponesa, tem pássaros, fusca. Tem vários riscos para você fazer aplicações lindas aí na sua casa também. Para confeccionar bolsa, pano de prato, seja lá o que você quiser, feito a partir dos retalhos. São peças lindas que você pode criar a partir dos retalhos. E o projeto não se resume somente a essa bolsa. Você tem acesso ao curso durante dois anos. Nestes dois anos, cada mês terá uma nova aula. A aula desse mês de novembro é essa bolsa cúpula linda fazer a sua peça aí na sua casa. Veja só que linda que ela é. Ela foi toda feita no sintético, na máquina doméstica. Te mostro como que você faz essa peça linda. Tem um molde para você baixar e imprimir ela em três tamanhos diferentes. Isso mesmo. Veja só como que é uma bolsa super espaçosa. Possui um bolsinho aqui. Ela tem essa trava aqui na lateral também. É uma bolsa que você pode abrir para olhar tudo que tem lá dentro de uma forma bem fácil. Quem tem dificuldade de achar alguma coisa na bolsa, com essa daqui acabaram seus problemas. Porque ela tem uma abertura total. Então você consegue visualizar perfeitamente o que tem lá dentro. Serve até como uma mini bolsa de viagem. Essa é o tamanho grande, mas o molde tem ela lá em três tamanhos diferentes. Tem o PMG. Então pode utilizar uma necessaire para essa, uma bolsa média e essa bolsa grande. E tem de brinde também esse mesmo modelo de bolsa em formato de porta-moedas. É uma peça linda para você fazer, vender, utilizar, presentear bastante aí no seu ateliê. Veja bem que coisa mais linda. O link para adquirir esse projeto está aqui na descrição. Você paga somente uma vez e tem acesso por dois anos. Lembrando que cada mês tem uma nova aula que vai ser acrescentada, sem você precisar pagar mais nada por isso. Então não perde a oportunidade. Já entra logo para o projeto Bolsa Casinha e vem aproveitar todas as novidades que serão lançadas lá nesse projeto. Eu te espero lá. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. É só deixar aqui nos comentários. O link de compra desse projeto estará aqui na descrição. Um beijo e eu te vejo lá.